Olá, muito bem-vindos ao canal do Professor Jair. Hoje vamos falar sobre pré-história. Antes de mais nada, deixe ali o seu curtir, se inscreva no canal, clique ali no sininho para receber as notificações. E por que pré-história? Você já sabe que pré significa antes, então alguma coisa que veio antes da história, mas como assim? Bom, história é uma disciplina que estuda a passagem do ser humano na Terra desde o seu surgimento. Observem que a Terra tem uma história, os animais têm uma história, o universo tem uma história, Só que a disciplina história, ela trata especificamente do ser humano, desde as primeiras comunidades humanas até os dias de hoje. Como esses seres humanos se relacionam, como dominaram o mundo, como construíram e destruíram uma série de coisas. E o objetivo é principalmente conhecer quem nós somos, aprender com os erros e acertos do passado e pensar a respeito do que a gente pode fazer no nosso presente e no nosso futuro. Pré-história, então, parece ser algo que vem antes da origem humana, porque pré, só que na verdade não. Então, a expressão pré-história, apesar de usarmos nos dias de hoje, ela é uma expressão tanto quanto equivocada, digamos assim, porque ela foi criada numa época em que se acreditava que a história humana só podia ser contada através de documentos escritos. Acreditava-se que só um documento escrito por pessoas é que daria, então, certeza do que realmente aconteceu. Com o passar do tempo, vários historiadores foram questionando isso. Primeiro, por quê? Não é porque está escrito ali num determinado papel que aquilo é a verdade. Alguém pode contar uma história ali por escrito, pode escrever alguma coisa mentindo ou dando apenas a sua versão. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que você consegue entender a história de determinados povos não apenas por aquilo que está escrito, mas por aquilo que eles construíram, por aquilo que eles deixaram de produção. Produção cultural, produção artística de uma forma geral, então, um quadro, uma pintura qualquer, uma construção, restos de objetos que esses seres deixaram, inclusive os próprios restos do corpo da pessoa dão indicativos de como era a vida daquela pessoa. E antes de falarmos especificamente dos seres humanos, vamos falar sobre a nossa casa, o planeta Terra. Aqui nós temos uma linha do tempo que saiu na revista Veja de algum tempo atrás e que mostra os diferentes períodos, as diferentes eras do nosso planeta. Desde aqui o período pré-cambriano, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, quando acredita-se que surgia a primeira bactéria unicelular, os primeiros seres unicelulares. Eu sei que você já estudou isso em biologia, mas mesmo que você nunca tenha estudado ou que você tenha esquecido, e você consegue, hoje em dia, no YouTube, acessar lá algum canal que mostra imagens ali de seres unicelulares, de microscópios. Tem alguns canais que mostram isso. É bem interessante surgir. E aqui nós temos as diferentes eras, onde em cada uma foi surgindo uma determinada espécie, houve uma evolução, até chegarmos no chamado período quaternário, que é esse último aqui, que teve início cerca de 1,7 milhão de anos atrás, onde surge o homem moderno, ser humano moderno. Agora, essa linha do tempo, ela não está desenhada na maneira correta, porque ela passa a impressão, quando a gente olha assim, que todas as eras tiveram mais ou menos o mesmo tempo. Não é verdade. É, basta você observar aqui o período de início. O ideal seríamos nós vermos de outra forma. Eu criei uma linha do tempo aqui, que tem início. Aqui, ó, 5 bilhões de anos. Aqui, 4 bilhões e meio, que é mais ou menos onde começa aqui a vida. Os indícios de vida que nós encontramos até agora datam de, no máximo, 4 bilhões e meio de anos. Se algum pesquisador encontrar evidências de vida antes disso, vai ser refeita essa história toda aqui. Então, esse período pré-cambriano, ele durou toda essa fase aqui, na cor amarela. Observem aqui, ó. E só a partir daqui é que começam essas mudanças, ó. Dá uma olhada. 1 bilhão de anos até os dias de hoje. Então, eu fiz aqui uns bloquinhos. Cada divisão dessa aqui corresponde a 100 milhões de anos. E cada retângulozinho aqui, ó, corresponde a 10 milhões de anos. É muita coisa, gente. Pense na sua vida. Pense quantos anos você viveu até hoje. Agora, imagine que a nossa vida, em relação a tempo, é infinitamente minúscula perante a vida no planeta Terra. E aqui aparecem, ó. Surgem os primeiros ancestrais dos primatas, antes do surgimento do homem moderno. Quem seriam, então, esses primatas? Na biologia, você também já deve ter estudado que há uma classificação dos seres vivos. Como se faz essa classificação? Através de uma série de semelhanças entre alguns desses animais. Ou de seres vivos. Não só animais. Existem classificações de plantas também. Então, de acordo com a proximidade e funcionamento do organismo de cada um, ou características físicas, fisiológicas de cada um desses seres, eles são divididos em determinados grupos. Então, nós temos aqui, dentro da família dos primatas, nós temos os pequenos primatas e os grandes primatas. Esses grandes primatas aqui, eles são chamados de hominídeos. É a família dos hominídeos. Seres humanos, chimpanzés, gorilas e orangotangos, eles são muito parecidos. Não só na estrutura do corpo, como também no DNA. Cerca de 98% do DNA de um ser humano é o mesmo de um gorila ou de um chimpanzé. Então, essa pequena diferença entre eles é que vai dar as diferenças visíveis que nós temos aí no nosso ambiente, na nossa natureza. Dentro desses hominídeos, que faz parte da família dos grandes primatas, nós temos quatro gêneros. Percebam a divisão aqui, a separação, que é realizada na biologia. Então, você tem lá as famílias, você tem os gêneros, você tem as espécies. Dentro da família dos grandes primatas, dos hominídeos aqui, nós temos quatro gêneros. O gênero pan, que corresponde ao chimpanzés, que tem duas espécies de chimpanzés. O gênero gorila, que também corresponde a duas espécies. O gênero homo, que corresponde aos seres humanos, que tem apenas uma espécie, que somos nós, homo sapiens sapiens. Outros do gênero homo já existiram, foram extintos. E o gênero pongo, que são os orangutanos, que tem três espécies. Observe aqui nesse texto da Wikipedia a respeito dos hominídeos. E aqui nós temos as oito espécies. Três de orangutanos, duas de gorilas, duas de chimpanzés e uma de homo sapiens, de humanos. Professor, mas um africano é muito diferente de um chinês, que é diferente de um alemão, de um indígena no Brasil? Sim, mas essas variações, elas são variações dentro da mesma espécie. Nós compomos uma mesma espécie de homo sapiens. Aqui tem algumas características. Por que esses animais fazem parte de uma mesma família? Características que são compartilhadas entre todos eles aqui. E além disso tudo, hoje em dia nós temos todos os estudos genéticos de DNA que comprovam a proximidade entre todas essas espécies aqui da grande família dos hominídeos. Conforme eu disse, aqui nós temos apenas uma espécie do gênero homo, que são os homo sapiens, nós seres humanos. Porém, existiram outras anteriormente. Observem aqui nessa linha do tempo, que está um pouco diferente, porque a gente está acostumado com linha do tempo na horizontal, essa que está na vertical. Os primeiros exemplares do gênero homo surgiram aqui por volta de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 mil anos atrás, que era o homo habilis. E aqui, se você observar, algumas espécies acabaram convivendo entre si. Observem essa outra linha do tempo aqui, mais detalhada, apenas com as espécies do gênero homo. E aqui nós temos, hoje, homo sapiens, porém, houve época em que a nossa espécie homo sapiens conviveu, homo neandertalensis, o homo floresciensis, o homo erectus também. Porém, esses foram sendo eliminados ou pela natureza ou por nós, homo sapiens. Em outras épocas, também, alguns outros grupos conviveram. Como que a gente sabe que existem esses aqui? Porque foram os ossos encontrados até os dias de hoje, os vestígios encontrados até os dias de hoje. Existem outros, porém, não temos registro exato de algum deles. Hoje em dia, com a tecnologia genômica de estudo do DNA, você consegue encontrar determinadas espécies que não encontramos a ossada completa. É o caso do homo denisovano, que nem está aqui, inclusive, mas que conviveu nessa época também. Inclusive, chegou a cruzar com o homo sapiens, assim como neandertais, e deixou partes do seu DNA em populações da Ásia. Como sabemos disso? Através de exames de DNA em algumas partes do corpo encontradas. No caso, especificamente, dos denosivanos, um dente e um pedacinho da falange da mão, do dedo. E apenas com esse pedaço, nós conseguimos amostras do DNA e fizemos, nós, seres humanos atuais, fizemos aí uma análise e descobrimos essa nova espécie. Outras podem aparecer, outras podem ser descobertas. Então, quando a gente for falar de pré-história, nessa aula, nós vamos tratar basicamente de duas coisas. Nesse primeiro momento, nós vamos falar a respeito dos fósseis, dessa reconstituição biológica, da arqueologia, de como se descobre, de como se chega a esses seres do passado. E, num segundo momento, nós vamos falar um pouco mais a respeito das questões filosóficas envolvidas ali. Porque, ao longo da história da humanidade, nós aprendemos que seres humanos foram criados por deuses ou por um determinado deus e colocou-nos aqui no planeta com uma determinada missão ou com um determinado propósito. E isso fechava-se em si mesmo. Ou seja, muita gente aceitou essa justificativa e, consequentemente, foi tocando a sua vida sem muito questionamento. Ocorre que, na medida em que a ciência avança e nós descobrimos que não foi bem assim, que nós passamos por um processo de evolução permanente e chegamos onde chegamos hoje, essa evolução continua, e que, no passado, a coisa era muito mais complexa, isso abre para uma série de discussões no campo da filosofia, a respeito de quem somos, a respeito do que permanece conosco aqui, em pleno século XXI, altamente tecnológico, o que permanece de pré-história. E aí eu sempre cito para os alunos aquela série Largados e Pelados, do Discovery, bem como uma outra série chamada Desafio Primitivo, em que algumas pessoas tentam reproduzir a vida na época da pré-história. E o mais interessante dessas séries é justamente mostrar que, ao longo de milhares e milhares de anos, a nossa vida foi de uma forma, a nossa alimentação foi de um jeito, nosso organismo foi se adaptando a essas condições difíceis. Então, todo esse avanço tecnológico que nós temos hoje é uma coisa extremamente recente. É por isso que, muitas vezes, o nosso corpo não se adapta, não se adequa a algumas condições da vida moderna, justamente porque, nos últimos séculos, é que nós temos uma mudança muito grande. Isso dá uma ampla discussão filosófica que nós vamos discutir mais adiante. Sobre nossa espécie, Homo sapiens, sobre como nós surgimos, antes se falava que a definição de ser humano é ser racional, ser que pensa, o animal que pensa, o animal racional, enquanto os outros seriam irracionais. Essa explicação, ela vem sendo deixada de lado já há algum bom tempo. E, se você observar a nossa nomenclatura, o nosso nome científico, Homo sapiens, sapiens, significa o homem que sabe que sabe. Ou seja, nós não apenas sabemos, nós refletimos a respeito dessa condição. Ou seja, nós temos consciência. Isso significa o quê? Um cachorro, ele sabe. Ele sabe fazer um truque. Ele sabe fazer uma brincadeira. Ele consegue aprender determinados comportamentos, mas ele não tem consciência disso. O cachorro, ele não vai pensar assim, puxa, o meu dono compra uma ração de segunda categoria, enquanto o cachorro da vizinha come ração de primeira. Não vou abanar o rabo igual faz o outro cão da vizinha. Por quê? Porque é uma falta de respeito o que esse dono está fazendo. Ou seja, o cachorro, ele não reflete sobre a sua condição. Essa é uma característica nossa de seres humanos. Consequentemente, o fato de nós sabermos que sabemos, de termos consciência, faz com que nós possamos refletir a respeito das nossas forças, das nossas fraquezas, e, consequentemente, nos adaptar a essa situação. Então, isso, como tudo na vida, traz algo de positivo e algo de negativo. O positivo é o fato de dominarmos o mundo. Apesar de não sermos os animais mais rápidos e mais fortes da natureza, nós conseguimos dominar o mundo, dominar a natureza, inclusive exterminamos outras espécies do gênero homo. Então, só sobrou a gente. Esse é um dado. Por outro lado, o ônus dessa consciência é justamente o fato da gente pensar a respeito dos limites da nossa vida e dos limites da existência. Aqui, eu cito a vocês, vocês podem, inclusive, fazer uma pausa no vídeo para fazer a leitura, um texto muito bom do filósofo Luiz Felipe Pondé, que escreve na Folha de São Paulo, esse texto é de 2016, onde ele trata da fragilidade da nossa existência e ele cita a expressão contingência. Nós aprendemos, ao longo de vários séculos, que os seres humanos surgiram a partir da vontade de determinados deuses. Por exemplo, os gregos antigos acreditavam que foi Prometeu que criou os homens e ensinou a eles muitas coisas. Inclusive, foi castigado por Zeus por ter ensinado o homem, o ser humano, a usar o fogo e o conhecimento. Aqui no Brasil, os índios carajás, eles acreditam, ou acreditavam, que os seres humanos saíram de um buraco na terra e quem ensinou a eles tudo foi o urubu-rei. Os hebreus que escreveram a Bíblia acreditavam, acreditam, que seu Deus, Yavé, que criou o homem a partir de um boneco de barro. Ele fez um boneco de barro, soprou na narina desse boneco e esse boneco ganhou vida. E depois, a partir da costela desse boneco de barro, construiu a mulher. Percebam que todas essas explicações são explicações sobrenaturais, são explicações mágicas. E muitas dessas explicações desapareceram ao longo da história, assim como outras permanecem. Não significa que aquelas que permanecem são as verdadeiras. Na verdade, na história, nós observamos muitos casos em que uma determinada explicação religiosa acaba sendo dominante porque os seus fiéis ou adotam uma postura missionária, de passar essa mensagem para vários outros povos ou fazem isso à força, através de conquistas. Porém, nem todos os seres humanos acreditam em mitos ou explicações sobrenaturais ou explicações religiosas, mesmo no passado, mesmo numa época em que a ciência não era dominante. E aí, muita gente gostaria de descobrir explicações que pudessem ser comprovadas. Algumas pessoas, por exemplo, encontravam antigamente vestígios do passado como fósseis. Porém, como você, sem ter ciência desenvolvida, como você explicar, por exemplo, um osso de dinossauro ou a asa de um dinossauro antigo, e aí é que vem, segundo alguns pesquisadores recentes, a origem de determinados mitos, como mostra essa reportagem do jornal Folha de São Paulo e essa aqui da revista Veja, do ano 2000, que vai tratar a respeito de uma possível criação mitológica de monstros para explicar determinados seres que eram lá da pré-história e que não existiam mais. Mostra-se o caso de um vaso grego onde uma determinada pessoa ataca uma espécie de um monstro aqui. E aí, na reportagem, colocam que esse crânio de girafa extinta há cerca de 10 mil anos poderia explicar a origem desse mito. Ou, cita o caso dos grifos, que eram seres mitológicos e que se assemelham ali, pelo menos em algumas partes, a alguns dinossauros extintos. Era a forma que muitos tinham para explicar esses determinados vestígios do passado, esses fósseis. E aí chegamos no século XIX, que começa em 1801, vai até 1900, é a época da Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial, mais e mais pessoas estudando máquinas, estudando a física para construir máquinas, estudando a química para desenvolver novas matérias-primas, para desenvolver novos materiais. E todo esse estudo, todas essas pessoas estudando as ciências, a física, a química e a biologia, acabaram contribuindo também para se montar esse quebra-cabeças da história humana. É no século XIX, por exemplo, que surgem os trabalhos de arqueologia. E aqui nós temos uma imagem, no Brasil, do trabalho de um arqueólogo. E como funciona esse trabalho do arqueólogo? Observem aqui essa reportagem da revista Mundo Estranho, de 2012. Por alguma razão, alguém descobre vestígios de ossos aqui no passado. Pode ser um agricultor passando ali o arado e descobriu. Pode ser uma obra de estrada, construção de um túnel. E aí chama-se o arqueólogo. O arqueólogo vai delimitar o espaço. E a delimitação serve para que ele faça um registro de onde especificamente foi encontrada a peça. E começa a escavação. Ou com colher de pedreiro, ou com pincel. de maneira bem tranquila, bem suave, para não danificar os restos encontrados. Na medida em que esses restos, que podem ser ossos ou podem ser restos de cerâmica ou de objetos, na medida em que eles são encontrados, eles são catalogados, são registrados aqui, levados para estudo, em laboratório, em museus. E depois de descoberto, eles fecham o local e seguem a vida. Nessa imagem, por exemplo, vemos pegadas fossilizadas em cinza vulcânica. Essas pegadas, dá uma olhada aqui do lado, o terreno que encobria essa parte aqui de rocha, onde ficaram as pegadas. Então, era uma camada considerável. Por alguma razão, alguém foi escavar isso aqui, descobriu a rocha, e ao descobrir a rocha, descobriu essas pegadas aqui, encrustadas nelas. Então, pelo estudo, pela análise da idade dessa rocha, através de estudos de geologia, constatou-se que ela foi formada aproximadamente entre 3 milhões de anos atrás e 3,7 milhões. E as pegadas foram feitas porque naquele momento ocorreu uma erupção vulcânica e as cinzas vulcânicas espalhadas por aqui foram pisadas por uma espécie e a partir das pegadas você consegue identificar mais ou menos o tamanho do ser que passou por aqui, o formato do pé e, consequentemente, o formato do corpo porque não dá para você imaginar alguém de 1 metro de altura, por exemplo, com um pé tamanho 50. ou alguém de 2 metros de altura com um pé tamanho 32. Então, tem algumas pistas que essas pegadas vão passando para nós. Como aqui, por exemplo, nessa rocha. Professor, se é uma rocha, como ficou a marca do pé da pessoa naquele caso anterior, neste daqui, eram cinzas vulcânicas. quando a pessoa passou, aquela região, aquela área estava mole e ficou registrado. Não choveu, essa cinza secou, se solidificou, foi encoberta depois por terra vindo da chuva ou vindo com o vento e foi preservada. O mesmo vale para essa situação aqui. então, essa pegada sendo estudada aqui pela arqueóloga provavelmente foi feita no momento em que esse terreno era ou lava vulcânica que, nesse caso, teria matado o sujeito ou lama e que, por alguma razão, naquela região não choveu mais, naquela região essa lama se solidificou e ficou dessa forma. é muito comum também arqueólogos encontrarem vestígios humanos dentro de cavernas. Não que essas pessoas viviam nas cavernas, a gente ouve falar muito de homens das cavernas. Na verdade, assim, não dá para viver dentro da caverna o tempo todo porque essas pessoas eram nômades, precisavam sair para caçar, para buscar água, para sobreviver. As cavernas muitas vezes eram usadas para cerimônias ou para deixar pessoas mortas, mas não necessariamente para morar constantemente até porque se algum animal predador estiver passando por aqui vai ser mais difícil da pessoa escapar dentro da caverna. E como esses fósseis se formam? Observem aqui esse quadro, esse panfleto. Vou ampliar aqui para vocês lerem. Observem, imagine aqui um dinossauro ele veio para beber a água de uma lagoa e acabou morrendo. Ficou por ali. Com a ação da chuva, da erosão, os sedimentos, restos de terra, de plantas, de qualquer coisa que começam a descer, vai encobrindo aquela área e vai chegar um tempo que aquele osso ficou embaixo da terra. Com o peso da terra, com o calor ali, com a pressão sobre aquela área, isso aqui vira uma rocha. os movimentos tectônicos também fazem com que determinadas camadas da crosta terrestre subam ou desçam e aqui nós temos então esses ossos fossilizados embaixo da terra depois de milhares e milhares de anos. Por alguma razão, as pessoas têm que cavar aqui, escavar, ou às vezes ela nem precisa escavar, a própria natureza, a erosão se encarrega disso e aí encontram esses ossos e depois de encontrados é só levar para o laboratório e fazer os estudos. Olha esse caso aqui do que foi encontrado na região dos Alpes ali perto da Suíça, a Áustria, aquela região ali norte da Itália. Em 1991, um casal de turistas e montanhistas encontrou esse cadáver aqui, chamados os arqueólogos descobriram que era um homem que estava naquela região ali por volta de 5.200 anos atrás e que morreu congelado. O frio ajudou a preservar o corpo dessa pessoa e, consequentemente, com esse corpo preservado, um corpo de 5.200 anos atrás, você tem condições nos dias de hoje, inclusive, de analisar o DNA dessa pessoa e fazer uma comparação com o DNA de pessoas que vivem hoje e, consequentemente, verificar quais foram os genes que desapareceram e outros que permanecem, consequentemente, fazer um estudo genético do processo de evolução da espécie humana. Nessa reportagem da revista Mundo Estranho, nós temos quanto tempo leva para o corpo humano se decompor dependendo da localização em que ele ficou. Observem que, em determinadas áreas, a probabilidade de encontrarmos corpos intactos ou corpos preservados é maior do que em outros. e como se descobrir exatamente a idade desses seres que viveram ali há milhares ou até milhões de anos. Existem algumas técnicas. Uma delas é o estudo dos isótopos de algum elemento químico. Aqui, nesse texto, nós temos uma explicação desse professor de física, Marcelo Dreiser, que escrevia na Folha de São Paulo, esse texto do jornal Folha de São Paulo, que ele vai falar do Carbono 14, que é o mais conhecido. Ele cita também outros elementos químicos, o Rubí de 87, o Estrôncio 87, o Estrôncio 86. E, a partir da existência desses elementos químicos no corpo, naquele osso, você consegue identificar mais ou menos quanto de vida aquele fóssil tem. Olha aqui uma outra explicação. em relação ao Carbono 14, também, e de como se forma o Carbono 14, como ele vem parar no nosso corpo e como ele vai desaparecendo. Hoje em dia, se usa muito o estudo do DNA e na medida em que a nossa ciência vai avançando cada vez mais nessa análise genética, mais e mais a gente aprende. Então, conforme eu disse anteriormente, hoje é possível encontrar um pedaço de dente ou um pedaço pequeno de osso e se o DNA estiver preservado lá naquele pedaço, naquela amostra, você tem como extrair aquele exemplar de DNA e fazer uma análise comparativa com o DNA humano. Então, nós temos hoje o genoma humano já detalhado, o genoma de várias outras espécies que existem ou que existiram na natureza e que são sequenciados em laboratórios. Então, é possível comparar. Esse texto também mostra que é possível você identificar parentescos através da língua, do idioma entre alguns povos. então, a proximidade do idioma de um povo para o outro faz com que você identifique que em algum momento aqueles dois povos, por terem idiomas semelhantes, eles tiveram antepassados em comum. Além dos ossos aqui, que nós já falamos a respeito, nós temos também o estudo de objetos que foram abandonados ou que foram deixados ali por aquelas pessoas e que mostram como era a vida, como eram os hábitos alimentares ou do dia a dia desses indivíduos do passado. Essa reportagem de abril de 2020 sobre vírus e bactérias na revista super interessante e eu selecionei aqui um trecho para vocês verificarem que trata de um tipo de vírus que afeta os seres humanos que é o herpes e o vírus também ataca os chimpanzés. O chimpanzé, conforme eu já disse, é o animal mais próximo da gente. E hoje a ciência identifica dois tipos de herpes, o tipo 1 e o tipo 2. Um que ataca a boca e outro que ataca os órgãos sexuais das pessoas. Então, os cientistas conseguiram identificar o genoma do vírus da herpes e, consequentemente, comparando esses dois, chegaram a identificar quais são as diferenças quando sofreram as mutações e quanto tempo atrás aconteceu a separação entre as duas espécies de herpes. Mas ainda, comparando com o herpes dos chimpanzés, dá para se ter uma ideia de a quanto tempo atrás essa espécie de herpes que ataca os chimpanzés e que ataca os seres humanos, a quanto tempo atrás eles se separaram e chegaram a esse cálculo de 8 milhões de anos. E quando se compara diretamente não o herpes, não esse vírus, o DNA, o genoma do vírus, mas o genoma de humanos e chimpanzés, também se identifica que o DNA dessas duas espécies aqui era idêntico a cerca de 8 milhões de anos, ou seja, há 8 milhões de anos não havia humanos nem chimpanzés, havia um outro ser que acabou dando origem em algum momento a essas duas espécies e foram se separando. Então, sabe aquela história que o pessoal fala ah, o homem veio do macaco, não veio do macaco? Na verdade, não. Homens e macacos, homens e outros primatas, vieram de um ancestral comum. Hoje, há como comprovar, não é uma teoria, não é um achismo, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Cientificamente, é possível comprovar de diversas maneiras. Eu citei duas aqui, ó, comparando o genoma. Então, isso é comprovar. E quanto mais se estuda, mais se reforça a ideia da evolução, de que nós seguimos um processo evolutivo que começa lá atrás. Aqui, por exemplo, nós temos essa reportagem do jornal Folha de São Paulo de 2011, comparando pessoas de 30 mil anos com pessoas de hoje, comparando os genes dessas pessoas, consegue-se perceber algumas diferenças. por exemplo, olha só, de 30 mil anos para cá, 29 genes alterados que têm ligação com o aprendizado. Dois que têm a ver com a mastigação, digestão, a resistência do corpo, a aparência como cor de pele, espessura do cabelo, etc. Nessa reportagem também da revista Veja, nós temos mais alguns estudos sobre o processo evolutivo que vem ocorrendo, inclusive nos dias de hoje, e vários outros estudos hoje são utilizados para termos uma ideia mais adequada a respeito de como foi esse nosso processo evolutivo e o que fez com que nós, homo sapiens, nos diferenciássemos dos antepassados. Dei uma pausa no vídeo para fazer a leitura e ainda essa reportagem do jornal Folha de São Paulo 10 anos atrás, 2010, sobre uma pesquisa do Instituto de Genômica de Pequim na China sobre o processo evolutivo. Eles descobriram que as pessoas que moram no Tibete, que é essa região aqui, há 3 mil anos foram desenvolvendo mutações genéticas que facilitam a existência deles num local com pouco oxigênio. Então, o corpo se adapta ao ambiente. Aqui, nesses dois quadros, nós temos também mudanças nos genes para adaptar os seres humanos, tanto ao consumo de álcool, quanto ao gene que vai diferenciar a cor da pele mais clara para uns, mais escura para outros. Olha só, essa reportagem aqui de geneticistas na Alemanha que fizeram todo um processo aí de estudo do DNA dos homens de Neandertal, que não existem mais, e conseguiram ali em dois anos o genoma dos Neandertais, ou seja, identificar ali os genes dessa espécie e, consequentemente, comparar com os genes da espécie humana. Conseguiu-se constatar que alguns de nossos seres humanos herdamos genes dos Neandertais através do cruzamento entre as duas espécies. isso hoje é possível de se comprovar através do estudo genético. Existe uma carga genética aí de Neandertais em boa parte da humanidade. Olha essa reportagem aqui também, nesse caso, o mais antigo DNA de hominídeo decifrado, ou esse caso aqui que eu citei para vocês do homem de Denisova, Denisovanos, que era uma espécie que não se sabia que existia e encontraram um único pedaço de dente e um pedaço de falange, um pedaço do osso da mão. E, a partir daí, conseguiram extrair de um pedaço do polegar dele o DNA mitocondrial, conseguiram identificar que era uma espécie nova, desconhecida. e, ao comparar o DNA dessa espécie com o DNA humano aqui da Ásia, descobriu-se que uma parte da população da região daquelas ilhas da Oceania, da Melanésia, tem antepassados Denisovanos, ou seja, houve o cruzamento entre essa espécie e a espécie humana. Então, conforme eu disse, hoje em dia, com os testes de DNA, é seguro afirmar que houve um processo lento de evolução que chegou até nós e esse processo continua ocorrendo até os dias de hoje e que esse processo ele é extremamente lento, ele vem ocorrendo ao longo de milhões e milhões de anos. E, além do DNA, obviamente, outras características podem ser utilizadas para o estudo e a identificação desses seres do passado ou mesmo dos dias de hoje. Um exemplo, essa reportagem do jornal Folha de São Paulo, vamos ver ali com mais detalhes. Nessa reportagem de 2014, a gente tem aí informações relacionadas à identificação de quem seria esse indivíduo a partir dos ossos encontrados. Então, pelo formato do crânio, dá para saber se o indivíduo era homem ou mulher. Pela dentição, pelo formato ali da boca ou da mandíbula, dá para se ter uma ideia de como era a alimentação dessa pessoa. Pela coluna vertebral ou pela situação dos ossos, nós temos como identificar problemas de saúde daquelas pessoas e saber quais eram os hábitos daquelas pessoas que levaram a esses problemas de saúde. Alguns ossos podem nos indicar se a pessoa era jovem ou idosa quando morreu. Aqui, outra característica que diferencia homens de mulheres em relação à mandíbula, em relação à região da pélvis, a região pélvica, onde nessa área a mulher tem um ângulo mais aberto do que o homem. Isso por conta da característica feminina de gerar filhos do parto e a necessidade de ter esse ângulo mais aberto para facilitar a hora do parto. Ou essa reportagem também que mostra para nós que a partir do estado de um dente você consegue identificar se aquela pessoa, se aquele indivíduo já dominava a técnica do fogo ou não. Dê uma pausa no vídeo, faça a leitura do texto. Percebam como um simples pedaço de um indivíduo como esse é capaz de passar a nós informações extremamente valiosas a respeito de como era o comportamento ou de como eram essas pessoas. Observem esse caso aqui de um determinado hominídeo que apresentava características tanto de grandes primatas como seres humanos quanto de primatas menores. A comparação dos pés de alguns primatas com o pé humano e olha só o formato dos dedos humanos fornece estabilidade para andar em duas pernas né andar em pé ser bípede por outro lado esse hominídeo do qual descobriu-se apenas esses ossos aqui essas falanges tinha um dedão em formato diferente muito semelhante ao dedão de outros primatas maiores. Então era um hominídeo que tinha características de humanos modernos e bípedes com outras características de macacos. Observem esse caso aqui do australopteco sediba que era um hominídeo também. Aqui a comparação dos ossos humanos com desse australopteco sediba e o de chimpanzés. Observem aqui uma característica anatômica do pé. Como o pé era chato você tem como identificar se esse ser andava em pé ou curvado. O fato de ter um osso do calcanhar pequeno nos leva a crer que os passos eram pequenos também e rápidos. O pé chato levaria uma reação em cadeia torceria os joelhos e o quadril para dentro conforme o primata caminhasse. Percebam então que pelo formato do pé pelo formato do braço você tem como identificar aproximadamente como é que esse ser se movia como é que esse ser caminhava qual era a postura qual altura aproximada em resumo a arqueologia é um grande trabalho de detetives reunindo peças de um grande quebra cabeças real e incompleto que atrai muita gente que gosta de história que gosta de ciências ou que tem curiosidade sobre esse tema pois bem na nossa próxima aula nós vamos falar a respeito de outros hominídeos que já existiram citamos alguns casos aqui vamos ver mais detidamente alguns deles se você gostou clique ali no curtir se inscreva no canal ative as notificações e não perca a próxima aula sobre pré-história o professor Jair um abraço obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto